Imagina a gente milionar Traz numa barrigudinha gelada aí Pra mim uma porção no jeito com aquele limãozinho Não importa o preço, eu só sei que eu mereço Sou feliz assim E primeiro eu, depois as dívidas No fim do mês a gente se vira Não é luxo, é qualidade de vida Se niso, nós pego e já faz um estrago Imagina a gente milionário Se duro, nós fecho e dá muito trabalho Imagina a gente milionário Se nós já com calor, nós se enquentamos o bolso Imagina a gente milionário É safadão, Guilherme Benotto Imagina a gente milionário CD, líder tecnologia automotiva Do Pupu, de redenção para Traz uma barrigudinha gelada aí Pra mim uma porção no jeito com aquele limãozinho Não importa o preço, eu só sei que eu mereço Sou feliz assim Primeiro eu, depois as dívidas No fim do mês a gente se vira Não é luxo, é qualidade de vida Se nisso, nós bebe e já faz um estrago Imagina a gente milionário Se duro, nós fecho e dá muito trabalho Imagina a gente milionário Se nós já com calor, com 50 no bolso Imagina a gente milionário Se nisso, nós bebe e já faz um estrago Se duro, nós fecho e dá muito trabalho Imagina a gente milionário Se nós já com calor, com 50 no bolso Imagina a gente milionário Se nós já com calor, com 50 no bolso Imagina a gente milionário Guilherme Benotto e safadão É safadão, Guilherme Benotto, aquele jeito Imagina milionário Mais uma produção do Top DJ Victor de Sapucaia Pará Qualidade tem nome Pinta o cabelo de preto Escuta essa hora aí Líder tecnologia automotiva Do Pupu De redenção Pará Vai ser pior se eu mentir Melhor eu já deixar bem claro E no meu presente ainda tem passado Depois não venha me cobrar Você já se envolveu sabendo Que ainda é dela o meu sentimento Mas se quiser ficar aqui Deixa eu te pedir Por favor Vem dar o cabelo de preto Passa o esmalte vermelho Na hora de me beijar Deixa toda arranha no meu peito Faz o que ela fez um dia Faz o que ela fez um dia Enche essa cama vazia Não, amor Não é você o problema É que é o meu coração Ainda é daquela morena Pedro Sancis e Tiago Vai ser pior se eu mentir Vai ser pior se eu mentir Melhor eu já deixar bem claro Que no meu presente ainda tem passado Depois não venha me cobrar Você já se envolveu sabendo Ainda é dela o meu sentimento Mas se quiser ficar aqui Deixa eu te pedir Por favor Por favor Vem dar o cabelo de preto Passa o esmalte vermelho Passa o esmalte vermelho Do meu peito Mais o que ela fez um dia Enche essa cama vazia E se não for peito Mais uma produção do Top DJ Victor de Sapucaia Para Qualidade tem nome Desça na pancada Ai, que raiva tenho da minha boca Que insiste em beijar na boca De quem não presta e nem vai prestar Ai, se aquela pisa no meu coração Mas toda vez dá um chá de colchão Sabe por que eu deixo ela me usar O beijo dela é uma delícia O corpo dela é uma pancada Com peça iludida Compensa as bebidas Compensa a rezar O beijo dela é uma delícia O corpo dela é uma pancada Com peça iludida Compensa as bebidas Compensa a rezar O corpo dela é uma delícia Isso aí eu sei CD Líder tecnologia automotiva Do Pocu De redenção para Ai, que raiva tenho da minha boca Que insiste em beijar na boca De quem não presta e nem vai prestar Ai, se aquela pisa no meu coração Mas toda vez dá um chá de colchão Sabe por que eu deixo ela me usar O beijo dela é uma delícia O corpo dela é uma pancada Com peça iludida Compensa as bebidas Compensa a rezar O beijo dela é uma delícia O corpo dela é uma pancada Com peça iludida Compensa as bebidas Compensa a rezar O peixe dela é uma delícia, o corpo dela é uma pancada Compensa iludida, compensa as bebidas, compensa a resaca Que pancada, bebê Um dia duas caixas de cerveja, uma semana, três então a menos na carteira Um mês é meu salário que se vai, em um ano deu fiado que eu não aguento pagar mais É crise de amor misturada com crise financeira, eu só vejo uma saída, é saideira E se eu parasse de beber eu tava rico, tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando peia, vou vendê-la tá vazia pra comprar latinha cheia Se eu parasse de beber eu tava rico, tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando peia, vou vendê-la tá vazia pra comprar latinha cheia Um dia duas caixas de cerveja, uma semana, três então a menos na carteira Um mês é meu salário que se vai, em um ano deu fiado que eu não aguento pagar mais É crise de amor misturada com crise financeira, eu só vejo uma saída, é saideira E se eu parasse de beber eu tava rico, tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando peia, vou vendê-la tá vazia pra comprar latinha cheia Se eu parasse de beber eu tava rico, tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando peia, vou vendê-la tá vazia pra comprar latinha cheia E se eu parasse de beber eu tava rico, tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando peia, vou vendê-la tá vazia pra comprar latinha cheia Já que a saudade dela tá me dando peia, vou vendê-la tá vazia pra comprar latinha cheia Cadê a foto de vocês com a legenda de textão? Cadê o nome dele na sua build do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá? Você sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Escuta o barulho do foguete Aí, liberta CD, líder tecnologia automotiva Do popu de edição Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá? Você sabe que eu tô sempre aqui Você sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Canudinho é o nome dela Líder tecnologia automotiva Do popu de edição para Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça Meu puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse jingue cê tá tomando Me estes delirar Será que cê deixa eu participar? Tô vontade de ser escano Te mata Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando Tô vontade de ser escano Te mata Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Ai essa língua passando em mim Manda a castela Chama pra cá bebê Alegria demais Gustavo Lima Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse jingue cê tá tomando Me fez delirar Ou será que cê deixa eu participar? Manda a castela Vem, vem Oh vontade de ser escano Te mata Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Ai essa língua passando em mim Oh vontade de ser escano Te mata Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Ai essa língua passando em mim Oh vontade de ser escano Mata Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Ai essa língua passando em mim DJ Victor A qualidade que você respeita Quem tá pegando Não tá reclamando não viu A gente terminou E todo mundo sabe Você foi espalhou Por toda a cidade Só faltou colocar No jornal Ou na tarde local Inventando mentira Coisa feia Falou que o meu beijo é ruim E que eu não presto pra nada Não me ama Mas você apelou Quando disse que eu sou fraco na cama Quem tá pegando não tá reclamando Tá até voltando só pra repetir Quem tá pegando não tá reclamando Tá elogiando Pergunta pra suas amigas Quem tá pegando não tá reclamando Tá até voltando só pra repetir Quem tá pegando não tá reclamando Tá elogiando Pergunta pra suas amigas Eu larguei dela Por causa dessas Sobe na picape Desce na maldade A galera fala que não presta Eu soltei ela Ela soltou o cabelo E a roupa que eu freava Tá um palmo e meio acima do joelho Ficou melhor Do que as que eu tava querendo Ela virou uma dessas Mais gostosa da festa Que usa pouca roupa E provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca Mais gostosa da festa Que usa pouca roupa E provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca Na boca E provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca Líder tecnologia automotiva do Pupu, de redenção para Eu larguei dela por causa dessa Que sobe na picapeça e na maldade a galera fala que não presta Eu soltei ela, ela soltou o cabelo E as roupas que eu freava tá um pau e meio acima do joelho Ficou melhor do que as que eu tava querendo Ela virou uma dessas mais gostosa da festa Que usa pouca roupa e provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca É gostosa da festa e usa pouca roupa e provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca E provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca Ela virou uma dessas mais gostosa da festa Que usa pouca roupa e provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca Ela virou uma dessas mais gostosa da festa Que usa pouca roupa e provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca E provoca todo mundo com pirulito vermelho na boca Mais uma produção do Top DJ Victor de Sapucaia Para a qualidade tem nome Líder tecnologia automotiva do Pupu De redenção para Olha só a situação desse sujeito Esse pé na bunda tá fazendo efeito Camisa botoada pra baixo do peito Na mão uma latinha pra ver se dá jeito Eita boca equivocada Se iludindo de graça Querendo dar beijo em ponta de faca Eita cama emocionada Com ela foi a lona primeira deitada Sabe aquela sentada que foi só uma vez Que causa mais estrago do que muita ex Pior do que sofrer Por uma boca que já foi sua Sofrer por quem nunca foi porra nenhuma Sabe aquela sentada que foi só uma vez Que causa mais estrago do que muita ex Pior do que sofrer Por uma boca que já foi sua Sofrer por quem nunca foi porra nenhuma Jorge Henrique Rodrigo E Guilherme Pedro Ai, 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 ai Eita boca equivocada Se iludindo de graça Querendo dar beijo em ponta de faca Eita cama emocionada Com ela foi a lona primeira deitada Sabe aquela sentada que foi só uma vez Que causa mais estrago do que muita ex Pior do que sofrer Por uma boca que já foi sua É sofrer por quem nunca foi porra nenhuma Sabe aquela sentada que foi só uma vez Que causa mais estrago do que muita ex Pior do que sofrer Por uma boca que já foi sua Sofrer por quem nunca foi porra nenhuma Sabe aquela sentada que foi só uma vez Sabe aquela sentada que foi só uma vez Que causa mais estrago do que muita ex Você respeita Guilherme Benuto Ana Castela Ana Castela E Adriano Rude Vamos assim, ó Ai, se eu achasse uma boca igual a sua era bom demais Ai, 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 ai Se eu achasse um beijo bem parecido eu ficava em paz Eu até caço na noite recém em balada Mas a boca não dá mais liga com fumaça e cachaça Ai eu ligo pra você de madrugada Você até tira uma com a minha cara e fala Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta É a boiadeira, bebê A mulher quando é boa, ela sabe que ela é boa É, Guilherme Benuto, uma boiadeira dessa Mas não acha mais não Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Eu até caço na noite, resenha e balada Mas a boca não dá mais liga com fumaça e cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você até tira uma com a minha cara e fala Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Ai, 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 ai É saudade demais Ei mulher hein, bagunçou com nós tudo, viu os meninos? Oi Baldi! Mais uma produção do Top DJ Victor de Sapucaia para Qualidade tem nome Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente o mal nível Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade, sai moedo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém no nível Só acho eu vou lhe compartilhar CD Líder Tecnologia Automotiva Do Pupu Dizem São Pará Eu fui o troja A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi Baldi! Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te juntei quando a raiva tava no ar Eu fui o troja Eu fui o troja A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é paz Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém no nível Só acho amor incompatível Só acho amor incompatível Oi Baldi! Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui o troja A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi Baldi! Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te juntei quando a raiva tava no ar Eu fui o troja A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é paz Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando o seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir do oposto Onde você deixou seu cabo Com celular na mão e um olhar de arrependida Só no contato amor Líder tecnologia automotiva do Pupu De retenção para E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço e vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa aplicou o meu cheiro Me dá um beijo rapidinho e fala adeus E sai da minha vida cantando E meu, eu tô no pátio do posto O louco, louco, louca voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme E aqui é isso Escolhe a palavra Você está ouvindo o DJ Victor Esse aqui é de Sapucaia, para E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço e vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando E meu, eu tô no pátio do posto E o que? O louco, louco, louca voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Eu tô no pátio do posto Ela voltou pro outro Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando seu cabelo molhado Foi seu beijo que quietou minha boca E me tirou daquela bagaceira louca E colocou um rumo na minha pessoa Eu te dei tanto trabalho Até criar juízo E agora que eu tô no trilho E agora que eu tô no trilho Vem falar que não quer mais Tá brincando comigo Pra eu cair no mundo é dois palitos Pra eu cair no mundo é dois palitos Cê não pega eu na corrida Eu sou pão de conversa Eu sou pão de mexida Seu povo pé na rua Não tem quem me tira Me fala se quer terminar ainda Cê não pega eu na corrida Segura HD Pega não CD líder tecnologia automotiva Do Pupu De redenção para Eu te dei tanto trabalho Eu sou pão de corrida Eu sou pão de conversa Eu sou pão de mexida Eu sou pão de mexida Seu povo pé na rua Não tem quem me tira Me fala se quer terminar ainda Cê não pega eu na corrida Eu sou pão de conversa Eu sou pão de mexida Seu povo pé na rua Não tem quem me tira Não tem quem me tira Me fala se quer terminar ainda Cê não pega eu na corrida Cê não pega eu na corrida não É mais uma de Guilherme Beno CD líder tecnologia automotiva Do Pupu De redenção para Eu tô até cortando o vidro da garrafa Pra ver se eu acho um pouco mais de álcool Eu tô fumando até o quimba Pra ver se eu aproveito 100% do cigarro Enquanto isso Num barzinho famoso Um cara dos mais mentirosos Já tá no pé do seu ouvido E o quê? Usando o repertório de cantada pra Investindo o valendo pra arrancar o mais ar Mal sabendo que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento Eu no sofrimento, sei metendo louco Minha boca na garrafa, sua boca nos lotos Mas vamos ver daqui um mês de pouco Eu vou valendo que o cenário vai ser outro Sei no sofrimento, sei metendo louco Sua boca na garrafa, minha boca no corpo Pesando o tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo E tá faltando só um mês de pouco DJ Victor A qualidade que você respeita Usando o repertório de cantada pra Investindo o valendo pra arrancar o mais ar Eu no sofrimento, sei metendo louco Eu no sofrimento, sei metendo louco Se eu no sofrimento, sei metendo louco Sua boca na garrafa, minha boca no corpo Pesando o tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo Me tá faltando só um mês de pouco Você está ouvindo o DJ Victor Esse aqui é de Sapucaia, Bará Fui de terminar e falar mal do outro É se quiser voltar Ter que aguentar o julgamento do povo Podia ter terminado de boa Mas cê saiu falando que eu era a pior pessoa No mundo Agora com que cara você vai falar Que a gente tá juntas? Fala pra suas amigas Quem é seu Uber Depois da balada Fala que é seu ex Que vai te deixar em casa Fala que é comigo Que amanhã é espelada Fala pra suas amigas Quem é seu Uber Depois da balada E aí? Fala que é seu ex Que vai te deixar em casa Fala que é comigo Que amanhã é espelada Fala que cê já voltou Com quem cê não voltava Podia ter terminado de boa Mas cê saiu falando que eu era a pior pessoa do mundo Agora com que cara você vai falar Fala que a gente tá junto É comigo que amanhã é espelada Fala que cê já voltou Com quem cê não voltava Voltou, né? Com quem cara que vai falar Fala pra todo mundo agora, né? Ficou difícil Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Quando cê vai lá em casa Ou fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O pouca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala Dos porta-mala Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara E eu era o mala Dos porta-mala Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos de um maluco na noitada Matheus e Calma Embaixador Ao vivo Paraíso Particular Líder tecnologia automotiva Do Pupu De redenção para Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na tua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala Dos porta-mala Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-mala Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-mala Disparador de alarme Abrindo de lata Vale a nada, só babonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noitada Menos três maluco na noitada Mais uma produção do Top DJ Victor de Sapucaia Para Qualidade tem nome Líder tecnologia automotiva Do Popo de Redenção para Você já foi de azeiro meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Faz um detalhe e não escapou, senhor Ela cismou com um contato diferente de Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Viu nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Porque ela vai responder Você dá uma mensagem Que provoca que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Mas isso também acontece de outro jeito Entendi, Victor A qualidade que você respeita Mas um detalhe não escapou do seu olho Ele cismou com um contato diferente disso Fala com ele agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem Que provoca que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem Que provoca que você vale ou de me perder Não teve o que fazer Não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Eu vou falar o que Simone É sucesso, Brasil Obrigado, meus amores Obrigado, que honra Líder tecnologia automotiva Do Pupu De redenção para Joga, joga a mão em cima Joga a mão e grita Ei, 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 ei Vamos lá, Ceará Vem comigo e diz assim Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E agora chega pra cantar comigo Simone Mendes Esse é o menu Bate Simone Mendes Joga a mão, joga a mão e grita Ei, ei, ei Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos CD, líder tecnologia automotiva Do Pupu De redenção para Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O amor está em todo lugar No apeto de mão, numa declaração No fundo do coração A gente morre e fica tudo aí E nesse mundo não se leva nada Tem que sorrir, com dinheiro ou sem A maior riqueza seja bem A gente morre e fica tudo aí E nesse mundo não se leva nada Quem planta amor, vai goleiro bem Diga eu te amo pra alguém Diga eu te amo pra alguém DJ Victor A qualidade que você respeita Não reclame de barriga cheia Porque no fundo isso atrapalha Positividade na cabeça Amor e fé precisa de mais nada O amor está em todo lugar No apeto de mão, numa declaração No fundo do coração A gente morre e fica tudo aí E nesse mundo não se leva nada Tem que sorrir, com dinheiro ou sem A maior riqueza seja bem A gente morre e fica tudo aí E nesse mundo não se leva nada Quem planta amor, vai goleiro bem Diga eu te amo pra alguém A gente morre e fica tudo aí E nesse mundo não se leva nada Quem planta amor, vai goleiro bem Diga eu te amo pra alguém 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 O funcionamento é uma coisa engraçada No início é só textão bonito E só palavrão depois que acaba E agora que largou, meu amor Até me bloqueou E se eu te contar, parece brincadeira Saí da cama dela direto em pomba De uma mesa vermelha Ela me chamava de bebê Mas me largou, fiquei com a fama Hoje ela não me chama Mas o povo ainda me chama Bebê, tô de trama Bebê, tô Ela me chamava de bebê Mas me largou, fiquei com a fama Hoje ela não me chama Mas o povo ainda me chama Bebê, tô de trama Bebê, tô de trama E agora que largou, meu amor Até me bloqueou E se eu te contar, parece brincadeira Saí da cama dela direto em pomba De uma mesa vermelha Ela me chamava de bebê Mas me largou, fiquei com a fama Hoje ela não me chama Mas o povo ainda me chama Bebê, tô de trama Bebê, tô de trama Bebê, tô de trama Ela me chamava de bebê Mas me largou, fiquei com a fama Hoje ela não me chama Mas o povo ainda me chama Bebê doce, drama Bebê doce, drama Bebê doce, drama DJ Vitor, o DJ da galera Olha o som da minha vida Aparecendo na minha porta Olha o não te quero mais Fim querendo de volta Ei, bundão Que capota Uai, cê não era foda? No meu vidão Cê tá fora A minha boca tá naquela fase Beijoqueira Só sentindo o gosto de língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase Tira a roupa e deita O meu dedo clicando no vermelho que rejeita Suas tentativas de me achar na carência E eu voltar pra sua vida A minha boca tá naquela fase Beijoqueira Só sentindo o gosto de língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase Meu corpo tá naquela fase Tira a roupa e deita O meu dedo clicando no vermelho que rejeita Suas tentativas de me achar na carência E eu voltar pra sua vida Pra vocês Simone Mendes Líder tecnologia automotiva Minha boca tá naquela fase Minha boca tá naquela fase Beijoqueira Só sentindo o gosto de língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase Tira a roupa e deita O meu dedo clicando no vermelho que rejeita Suas tentativas de me achar na carência E eu voltar pra sua vida E eu voltar pra sua vida Minha boca tá naquela fase Beijoqueira Só sentindo o gosto de língua e cerveja Meu corpo tá naquela fase Tira a roupa e deita O meu dedo clicando no vermelho que rejeita Suas tentativas de me achar na carência E eu voltar pra sua vida Suas tentativas de me achar na carência E eu voltar pra sua vida Volta pra sua vida Simone Mendes Obrigado, gente! DJ Vitor Com humildade e criatividade Caiu no gosto da galera Tá vendo Esse copo na sua frente É consequência de ter sido inconsequente Tá vendo Tá vendo Só acredita agora porque tá doendo Ver outra me beijando e outra me mordendo Ver outra ganhando o que cê tá perdendo É só uma amostra grátis da saudade que eu não tô tendo Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho que sai mais Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho que sai mais Você viajou Achou que eu não achava Vejo novo Duvidou Além de achar a cheia O mais gostoso Quando achar que já chorou O arrependimento todo Torce o olho que sai mais Torce o povo O que que der Gustavo Lima Que bagada Vai ter seu olho Bebê Líder tecnologia automotiva Do top Ver outra me beijando e outra me mordendo Ver outra ganhando o que cê tá perdendo É só uma amostra grátis da saudade que eu não tô tendo Eu não tô tendo o mesmo não, viu? Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho que sai mais E não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho que sai mais Você viajou Achou que eu não achava Um beijo novo Duvidou Além de achar a cheia O mais gostoso Quando acha que já chorou O arrependimento todo Torce o olho que sai mais Um pouco Você viajou Acho que eu não achava Beijo novo Duvidou Além de achar a cheia O mais gostoso Enquanto acha que já chorou O arrependimento todo Torce o olho que sai mais Um pouco Gustavo Lima Senhoras e senhores Hugo e Guilherme Bebeza Muito obrigada Uma caminhonete da altura De um prédio E dando fora em todas Que não me quiser Conta bufando e cavalo De um milhão Mas sem perder minha essência Em meu jeitão Pois de verdade do lado Derrubando o boi no chão A pecuária virou moda Meu patrão Como se não bastasse Tudo isso Toda grana e todo estilo É o que eu faço no colchão É botadão, socadão Arranhão nas costas dela O cabelo de rédea E o meu colo de cela Botadão, socadão Arranhão nas costas dela Ai sai falando Que o baqueiro não presta É botadão, socadão Arranhão nas costas dela O cabelo de rédea E o meu colo de cela Botadão, socadão Arranhão nas costas dela Ai sai falando Que o baqueiro não presta Receba! Chega pra cá meu amigo CD Líder tecnologia automotiva Do popu De redenção para Com uma caminhonete Da altura de um prédio E dando fã em todas Que não me quiseram Contado fã em cavalo De um milhão Mas sem perder Minha excesso Meu jeitão Os de verdade do lado Derrubando o boi no chão A pecuária virou foda Meu patrão Como se não bastasse Tudo isso Toda grande Tudo estilo É o que eu faço Não pode ser É botadão, socadão Arranhão nas costas dela O cabelo de rédea E o meu colo de cela Botadão, socadão Arranhão nas costas dela Ai sai falando Que o baqueiro não presta É botadão, socadão Arranhão nas costas dela O cabelo de rédea E o meu colo de cela Corrotadão, socadão Arranhão nas costas dela Ai sai falando Que o baqueiro não presta É um baqueiro apaixonado Além da sai falando Que nós que não presta Depois é a gente que não presta, né? Será que é só nós que não presta? Ah, meu Deus Eu curitimão Salve de palmas Tudo, ó, Pedro DJ Victor O DJ da galera Quem perdeu que chora E quem achar que use eu Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar Perdi a pior bebida Em homenagem a pior pessoa Que pisou Na minha vida Hoje é dia De bebida falsa De cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga o foda assim pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Hoje é dia De bebida falsa De cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga o foda assim pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Ai, bebê Matheus de Calan Deu rolo em Goiã Líder tecnologia automotiva Tupupu De redenção para Quem perdeu que chora E quem achar que use Porque hoje eu vou sair sem radar Eu vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar Perdi a pior bebida Em homenagem a pior pessoa Que pisou Na minha vida Hoje é dia De bebida falsa De cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga o foda assim pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Hoje é dia De bebida falsa De cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga o foda assim pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Só você Hoje é dia De bebida falsa De cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga o foda assim pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Esse B.O. é meu De bebida falsa De cigarro vagabundo Matheus de Calan Deu rolo em Goiã Você sabe quando você tem um amigo de verdade Quando ele te conta tudo o que viu Aí tem cerveja Tem Aí tem cigarro Um pouco mais tem Porque a notícia que eu vou te dar Você tem que tá Fumando e bebendo sentado Não aguentar Não aguentaria ver Tem uma conhecida sua Usando a cor que não é pra beber Não aguentar Vai acreditar em mim Não espera essa volta Porque não tem volta Ela já tá com os dois pés no fim Ela já tá em vergonha Porque viu que seu amigo viu e não sabe onde tinha na cara Sabe que caiu a cara E não sabe se beija, se mete, se chora ou empurra o cara Tá vindo na minha direção porque sabe quem é você do outro lado dessa ligação Pode ser difícil, mas eu conto mesmo Não aguentaria ver Tenho uma conhecida sua usando a cor que não é pra viver Vai acreditar em mim Não espera essa volta porque não tem volta Ela já tá com os dois pés no fim Ela já tá em vergonha Porque viu que seu amigo viu e não sabe onde tinha na cara Sabe que caiu a cara E não sabe se beija, se mete, se chora ou empurra o cara Tá vindo na minha direção porque sabe quem é você do outro lado dessa ligação O que viu que seu amigo viu e não sabe onde tinha na cara Sabe que caiu a cara Não sabe se beija, se mete, se chora ou empurra o cara Tá vindo na minha direção porque sabe quem é você do outro lado dessa ligação Líder tecnologia automotiva do Pupu De redenção para Eu vou estar bem longe quando você receber essa carta DJ Victor, DJ Produtor Eu vou preferir sentir saudade que viver essa farsa Coisa que eu não sou Não é final Amanhã ou depois Uma noite é normal Dá saudade nos dois Pois é pena que Agora, agora Minha saudade é outra Tô voltando pro joteiro Pra vida do interior Na cidade o colo terceiro Aquela é da roça E não se acostumou Tô voltando pro joteiro Pra vida do interior Na cidade o colo terceiro Aquela é da roça E não se acostumou CD Líder tecnologia automotiva Do Pupu De redenção para Não é final Alguém é um depois Uma noite é normal Dá saudade nos dois Pois é pena que Agora, agora Minha saudade é outra Tô voltando pro joteiro Pra vida do interior Na cidade o colo terceiro É que ela é da roça E não se acostumou Tô voltando pro joteiro Tô voltando pro joteiro Pra vida do interior Na cidade o colo terceiro É que ela é da roça E não se acostumou Eu vou estar bem longe Eu vou estar bem longe Quando você receber essa carta E não se acostumou E não se acostumou Para apaixonar o seu coração Vem com o Zé Vaqueiro O original Escuta aí Sei que a raiva bateu Quando cê me viu batendo a porta Sei que cê tá com a razão E eu tô com a culpa dessa história Como é que eu termino e te peço pra voltar? Como cê me aceita depois de eu revoar? Sei que nunca vai me perdoar Mas só me deixa desabafar Não me bloqueia Ah, 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 ah Não me bloqueia Ah, 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 ah Pra quem eu vou ligar quando eu beber? Quem vai ler as merdas que escrever? Quem é que vai ouvir eu me humilhar? Se tu me bloqueia E pra cantar essa canção comigo Chega pra Camarilha Tavareus Uh, que velho amor CD Líder Tecnologia Automotiva Do grupo de retenção para Sei que a raiva bateu Quando cê me viu batendo a porta Sei que cê tá com a razão E eu tô com a culpa dessa história Como é que eu termino e te peço pra voltar? Como cê me aceita depois que eu revoar? Sei que nunca vai me perdoar Mas só me deixa desabafar Não me bloqueia Ah, 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 ah Não me bloqueia Ah, 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 ah Pra quem eu vou ligar quando eu beber? Quem vai ler as merdas que escrever? Quem é que vai ver? Quem é que vai ouvir eu me humilhar? Se tu me bloqueia Não me bloqueia Ah, 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 ah Não me bloqueia Ah, 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 ah Vai ouvir eu me humilhar Se tu me bloqueia Não me bloqueia Ah, ah, ah Abertura